Fala galera da Arubucan, boa tarde, estou aqui para passar informação para vocês, informação que eu já tinha dito no Corujão, antes do Fla-Flu, sobre a negociação que vai ter aí Rede Globo e Flamengo. Hoje, quinta-feira, acontecerá uma reunião importante entre Flamengo e Rede Globo e quem sabe aí poderemos ter um acordo entre Flamengo e Rede Globo e os Jogos do Flamengo aí no Campeonato Carioca poderem serem transmitidos pela Rede Globo. Minha fonte também me passou que tem uma emissora de TV querendo transmitir os Jogos do Flamengo. Lembro vocês, como eu falei no Corujão, que essa emissora é de TV aberta, não posso dizer qual é o nome da emissora, mas tem sim uma emissora querendo transmitir os Jogos do Flamengo e, lógico, a Rede Globo, sabendo disso, já correu atrás do Flamengo, querem sentar, querem conversar, querem negociar com o Flamengo para transmitir, principalmente agora, o Flamengo na final do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara. E, logicamente, que a Globo não vai querer, domingo, deixar de passar o Flamengo, até porque sabe que vai ter uma audiência monstruosa, não só de rubro-negros, mas aqueles que torcem contra o Flamengo também, que dão audiência para a Rede Globo. Então, o Flamengo ganha duas vezes, ganha da Rede Globo e ganha a audiência dos antes, vão torcer contra lá e aí dão dinheiro para a gente, de uma certa forma. Então, galera, vamos aguardar aí, assim que eu tiver mais informações sobre essa questão da reunião da Globo e o Flamengo, eu passo aqui para vocês. Eu escrevi isso também no meu Twitter hoje de manhã cedo, porque eu não pude gravar o vídeo que eu estou gravando aqui agora, mas é a mesma informação que eu já tinha passado lá no Corujão, só para deixar aqui registrado.